Então fala galera do meu canal, eu me chamo Matheus Lúcio e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço desculpas pela voz, estou um pouco fanhoso porque estou gripado, mas para não deixar vocês em tutorial, estou trazendo um por semana agora, trouxe essa personagem que é de um anime novo da temporada, que eu estou curtindo bastante, a Komi-san, acho que é o nome dela, não sei dizer direito. Estou começando fazendo um círculo, vou só dar aqui o começo e dar algumas dicas e o tutor já se envolvendo no decorrer. Vá pausando, fazendo com calma, sempre dou essa dica aqui nos meus vídeos e algo bastante importante para que você possa conseguir um bom resultado. Então já fiz o esboço, pausa o vídeo, faz o esboço do jeito que eu fiz, para fazer o olho dela ela vai estar de meio perfil, pausou, voltou, fez do mesmo jeito, então volta para cá e aí já começa a fazer o olho. Nesse espaço do arco até o final a gente vai fazer o olho dela, o que fica na parte mais escondida. Para fazer o olho dela é só você fazer dentro do quadrado, fazer aquele arcozinho embaixo e em cima, é bem simples, se você perceber o passo a passo, não tem muito segredo não. É só mais questão de prestar atenção, de ter calma, paciência, de apagar, nesse caso você é muito iniciante. Então quem é iniciante é bom, sempre ir apagando e fazendo, não ir fazendo as pressas, né? Mas ir fazendo com calma. Então depois que fizer o outro olho dela, eu vou parar de narrar, mas uma dica que eu dou fundamental aqui, vocês já estão vendo o tutorial passo a passo, é vocês ir pausando. A parte um pouco mais complicada de todos os personagens, é o camisa e o olho, o resto é só vocês prestar atenção, fazer com calma, que vai ser um resultado bem legal no seu desenho. Queria pedir o like de vocês, né? Quero agradecer pelo apoio, já somos quase 12 mil inscritos, né? Estamos crescendo bastante rápido, graças a vocês. Então assim, um dos segredos que eu dou a vocês é exatamente isso, né? Fazem com calma, se caso der errado a primeira vez tenta de novo. Ah, galera, também estou criando um canal, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram. Estou criando um mangá, né? Perdão. E está ficando muito da hora, né? Tem muita galera aí apoiando, ganhei muitos inscritos novos aí também, através de um mangá. Então, queria agradecer a todos vocês que vieram através de shorts aqui do canal, ou também que vieram de outras redes sociais. Estamos juntos, logo, logo, estarei dando mais notícias sobre o mangá. Por enquanto está no comecinho, né? Muitas dúvidas, mas quando tiver um pouco mais de conteúdo e páginas, querem soltar onde é que eu vou lançar, como é que vai ser, se vai ser pago, de graça, né? Não sei ainda, estou pensando aí direitinho e no decorrer dos vídeos eu vou dizendo aqui a vocês. Mas está aí esse outro olho dela é bastante grande, né? E tem um cílio bem grande mesmo, então, é só vocês prestarem atenção. Estou indo agora galera, espero que vocês consigam também um bom resultado, deixem aí nos comentários sugestões de próximos vídeos, e é isso aí, valeu, tamo junto, fiquem agora com um vídeo de tutorial. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí